A Renovação Carismática Católica do Brasil está com as inscrições abertas para o Encontro Nacional de Jovens, o ELJ 2024, que vai acontecer entre os dias 5 e 8 de setembro. A Lohane Castro traz os detalhes. A Renovação Carismática Católica do Brasil está com as inscrições abertas para o Encontro Nacional de Jovens 2024, que será realizado entre os dias 5 e 8 de setembro. O evento será sediado na comunidade Renascidos em Pentecostes, aqui em Brasília. E para falar mais sobre esse assunto, eu convido o responsável pelo Ministério Jovem da Renovação Carismática do DF, Gabriel Monteiro. Prazer em falar com você. É um grande prazer falar com todos, para falar desse grande evento que vai reunir a juventude de todo o Brasil aqui no Distrito Federal. E o que é preciso para se inscrever nesse encontro? Primeiramente você, todos os jovens podem se inscrever nesse encontro, que participam ou não de grupo de oração, podem ser inscritos nesse encontro. Então você pode acessar o site da RCC Brasil e fazer a sua inscrição pelo link que lá vai direcionar você para esse encontro. E me fala um pouquinho, o que é o Encontro Nacional de Jovens? O que vai ser feito? Quais são as atividades desenvolvidas? O Encontro Nacional de Jovens é um momento de espiritualidade, oração, louvor, pregação, adoração, momentos de vivência fraterna com toda a juventude que vai estar reunindo nesses dias. Então lá vai ter momentos específicos de pregação, formação, direcionadas para a juventude. E esse ano nós vamos trazer como tema o chamado ao envio. Então nós estamos nos baseando na Palavra de Deus lá em Isaías capítulo 6, Eis-me aqui, envia-me. Onde vai levar o jovem a se lançar no chamado de Deus. E quando você fala jovem, tem uma limitação de idade ou também jovem, 50 ou mais, pode participar? Nós colocamos ali jovens a partir dos 15 anos até os seus 60, podem estar fazendo parte do encontro. Passar de 60 também. Com certeza. Então qualquer idade, a partir dos seus 15 anos, podem fazer parte desse Encontro Nacional de Jovens, virem vivenciar conosco dias inesquecíveis. E qual a expectativa de público? Então nós do movimento estamos esperando receber aí cerca de 4, 5 mil jovens vindos de todo o Brasil para esses 4 dias de atividades. Olha, é muita gente, né? Como vai ser a estrutura, como está sendo a preparação para receber esse tanto de gente? Então, você jovem dos outros estados que estão vindo aqui para o Engie, nós vamos proporcionar para aquelas caravanas escritas, tanto terrestres como aéreas, hospedagens em casas de família. Então a sua caravana pode se cadastrar para poderem ficar em casas de família, de servos, em paróquias, onde vai acolher esses jovens vindos de outros estados aqui no Distrito Federal. E aí tem o valor também de inscrição, onde o jovem vai fazer ali, nós já estamos ali no segundo lote de inscrição, então o jovem fazendo a sua inscrição, ele vai poder ter direito também a algumas atividades, tem inscrição com alimentação e sem alimentação, que ele pode adquirir ou já agora, antecipadamente, ou durante o evento também. E é por isso que é importante já fazer inscrição agora, não deixar para a última hora, né? O evento é em setembro, mas tem que se preparar. Exatamente, o evento é em setembro, mas as inscrições vão até os meados de agosto, então corre, faça a sua inscrição para garantir a sua vaga nesse Encontro Nacional de Jovens. Olha aí, está feito o convite então, agora eu quero que você deixe o convite para quem nos assiste, como fazer a inscrição, os valores, quem não tiver condições, pedir ajuda lá para a paróquia, o importante é participar. Exatamente, o convite para toda a juventude do Brasil, juventude do Distrito Federal, venham vivenciar esse Encontro Nacional de Jovens, Deus quer transformar a sua vida. É fácil, é simples, vai até o site da RICC Brasil, acesse o portal do ENG 2024 e faça a sua inscrição. Lá vai pedir as suas informações, seu cadastro, tem inscrição via individual e inscrição por caravana. Aí você vai fazer a sua inscrição ali, tem os valores, nós já estamos no segundo lote, valor de 105 reais e tem também as opções com alimentação, que aí tem um acréscimo nesse valor. Então você vai adquirir ali a sua inscrição e fazer parte desse Encontro Nacional. Vai ser algo sensacional, extraordinário e você, jovem do Brasil, de Brasília, é convidado a participar desses dias de muita graça. Gabriel, enquanto a gente estava falando aqui, estava passando algumas imagens de encontros anteriores e você já participou, qual é a sensação de juntar tanto jovem com o mesmo propósito? Então, já participei de duas edições do Encontro Nacional de Jovens em 2018 e em 2022 e eu posso testemunhar que são momentos extraordinários da graça de Deus. Deus se manifesta, fala ao nosso coração diretamente. Por isso é muito importante que você que está aí com o coração ansioso para vir para o Andy, se mobilize, que a parte financeira não seja um empecilho, mas que você possa aí se mobilizar no seu grupo de oração, na sua paróquia, na região que você está vendo essa hipotagem, para estar conosco nesse encontro. Porque, irmãos, eu posso falar para vocês, é extraordinário esse Encontro Nacional. Está feito o convite, então. Quem tiver interesse em participar, o site está aí na sua tela.